E olha só, um carro com placas de Mendonça foi apreendido em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Ele estava carregado com 923 quilos de maconha e mais cinco fuzis de uso restrito das forças armadas. A apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal, que perseguiu o veículo em alta velocidade pela rodovia Presidente Dutra. Mesmo assim, os criminosos escaparam. O delegado de Mendonça afirma que o carro apreendido pela polícia usa uma placa clonada de um veículo de propriedade de um médico da cidade. A perseguição policial teve início em Lavrinhas, ainda em São Paulo, quando os policiais fizeram sinal para o motorista parar, que não foi respeitado. Imediatamente, a equipe saiu em perseguição e alertou todas as bases ao longo da pista para apoiar na abordagem ao veículo. O carro, usado pela quadrilha, foi encontrado abandonado na beira da pista, mas sem nenhum ocupante. Com o apoio da PM do Rio de Janeiro, o veículo foi aberto e foram encontrados o carregamento de maconha e as armas de grosso calibre, ocupando toda a caçamba e o banco traseiro.